Tem uma pergunta para o Elahá sobre a mensagem assinada por São José, Argélia, 1861, no item Os Messias do Espiritismo. Aí ele diz que essa mensagem está na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Ah, tá. A mensagem de 1861 publicada em 1868. Não está na de 1868, né? Como que o senhor interpreta a afirmação de que um Messias já havia nascido e que em breve o veríamos pregar? Olha, existe um conceito muito interessante que a Kabbalah traz sobre a questão de Messias. O que é um Messias? O Messias é um enviado, alguém que vem com uma missão grandiosa. E assim é, a Kabbalah diz. A Kabbalah entende que Messias não foi só um. E os grandes iniciados são Messias, porque eles vêm ungidos do Criador para trazerem a sua mensagem. Porque a ideia de um único Messias, que é uma ideia muito típica do cristianismo, ela acaba se defrontando com esse pensamento da Kabbalah de que, não, espíritos luminosos que vêm à Terra são Messias. Então, na conceituação apresentada aí, ele está colocando mais de um. Então, está retirando o exclusivismo de ser apenas um espírito puro. Mas todo aquele que é um grande mensageiro é oferecido como se fosse um Messias. Esse é um conceito que a Kabbalah judaica tem, de que Messias são vários. E que, na medida em que ele coloca que um Messias estaria encarnado, é alguém com uma grande responsabilidade espiritual que estaria na Terra. E que, em breve, veriam ele apresentando suas informações. Nós já tivemos muitas pessoas. O século XIX é repleto de personagens importantíssimos do espiritualismo moderno, que trouxeram contribuições excepcionais para o desenvolvimento do conhecimento espiritual, além de Allan Kardec. Tem vários, vários grandes nomes desse período aí. Do século do materialismo, a resposta dos céus, a secura do coração dos homens.